Entre os dias 11 e 15 de agosto, Jundiaí recebe a Semana da Juventude 2014, com uma programação repleta de atividades para os jovens do município. E é sobre este assunto que eu converso agora com a Narnan Camargo, responsável pela Coordenadoria da Juventude. Narnan, como funciona essa programação? Pelo visto tem atividade para todos os gostos, né? Sim, a programação varia desde atividades que estimulam o debate e a participação social, até atividades mais culturais, como mostra de cinema e campeonatos de skate. E a data escolhida não foi por acaso? Não, no dia 11 de agosto nós comemoramos o Dia de Estudante e no dia 12 o Dia Internacional e o Dia Municipal da Juventude. Precisa fazer inscrições? Nós estaremos disponibilizando os formulários para inscrições para o campeonato de skate, para o Festival de Bandas e para participar da plenária municipal do Conselho da Juventude. As outras atividades não precisa de inscrição e todas são gratuitas. Ok, obrigada pela participação. Toda a programação do evento você confere no nosso site. Tatiane Bardi para o Jornalismo da TV Educativa.